Alexa? Ligar M5 canal 2. Tudo bem. Ligou? Google? Desligar canal 1. Sem problemas, desligando canal 1. Fala meus amigos e amigas, tudo tranquilo? Aqui é Melk, e vamos para mais um vídeo de casa inteligente na prática. Hoje eu estou com um dispositivo aqui muito legal, que é um interruptor da Sonoff, um lançamento. Um dispositivo que vai permitir sim você controlar pelo aplicativo, estando em casa ou em qualquer outro local, vai permitir o acionamento, o comando por voz, seja utilizando o Google ou Alexa, mas ele tem um diferencial em relação à linha de interruptores inteligentes anterior da Sonoff, de que o botão é físico, ou seja, um botão que você clica, o que faz sim uma diferença para várias pessoas. Esse daqui é o Sonoff M5, essa versão é de dois botões, mas você também tem a versão de um botão e de três botões. E esse aqui do lado é o Sonoff M5, é um interruptor de cenas, ou seja, cada um desses seis botões, você pode configurar ações para ele. Quando você der um clique, faz uma coisa, apertar e segurar, faz outra, então dá para fazer várias automações com esse interruptor aqui também. E no vídeo de hoje, nós vamos conferir as outras características desses dispositivos, e vamos fazer juntos, na prática, todo o processo de instalação e configuração. Então, vamos comigo. Se você já está interessado nesse dispositivo, vou deixar o link aí na descrição, onde você pode adquirir ele, e também vou deixar o link do nosso grupo de ofertas no WhatsApp, onde sempre que tem ofertas de dispositivos inteligentes, nós postamos lá, então dá uma conferida aí. Aqui na caixa, além do interruptor, você também tem os parafusos para fixar ele ali na caixinha, e o manual, o guia rápido aqui de instalação e configuração. No caso do M5, ele acompanha também o manual, o guia rápido de configuração dele, alguns adesivos aqui, que você pode destacar e colocar aqui nos botões, e adesivos e parafusos para você fixar ele ali na parede também, que você coloca aqui na parte traseira e deixa ele fixo ali no local onde você queira. E já dando uma olhada aqui nas características do interruptor, o interruptor M5, até uma confusãozinha que eu estou fazendo aqui, tá pessoal? O M5 é o interruptor, o interruptor de cenas é o R5, tá? Estou fazendo essa confusãozinha aqui. Mas enfim, ele é um interruptor que funciona ali nas tensões de 100 a 240 volts, aguenta uma corrente máxima de 10 ampere, e a conexão dele é Wi-Fi. E sobre as conexões dele, aqui vai entrar o fio neutro, ou seja, é um dispositivo que precisa do fio neutro conectado a ele, aqui entra o fase, e aqui são as duas saídas lá, o retorno para as lâmpadas. Vamos agora ali que nós vamos fazer a instalação dele na prática. Pronto, estou aqui no local onde eu vou fazer a instalação dele, aqui eu tenho o Sonoff TX, eu vou remover esse interruptor, ele vai para outro ponto aqui na casa, e eu vou instalar o M5 aqui. Inclusive, se você tem interesse, se você não conhece o Sonoff TX, eu já fiz vídeo sobre ele, vou deixar aqui nos cards e na descrição, caso você queira conhecer mais esse interruptor aqui. Mas vamos lá remover ele para instalar o novo. Pronto, já tirei o interruptor aqui, o Sonoff TX, como eu já tinha o fio neutro ligado para ele, já está aqui disponível, né? Então, esse fio azul aqui é o fio neutro, o fio vermelho é o fase, e os dois amarelos aqui são os fios de retorno para a lâmpada. Pronto, fiz a instalação dele aqui, neutro, fase e os dois fios de retorno. Algo interessante que eu acabei não mostrando, é a conexão dele aqui, a tampa dele, na verdade, os botões ficam dentro de um circuito aqui, e a conexão com a parte de força do interruptor é simplesmente esse conector aqui. Quando eu removo, ele sai toda essa parte aqui da frente. Eu acabei não comentando também sobre a construção dele. Essa base aqui, essa parte de baixo, ela é toda de metal, e a tampa, ela é de plástico, porém um plástico que você só em pegar, você dá para sentir que é extremamente resistente. E aqui do lado, você tem a logo da Sonoff, aqui do lado, muito bem construído, gostando demais do material desse dispositivo aqui. Em posição aqui, já coloquei a tampa, já religuei a energia, a gente já pode ver as luzes acesas aqui. E agora, com o celular aqui na mão, vamos fazer a configuração dele. Entro aqui no aplicativo Eu e Link, clico aqui no botão de mais para adicionar o novo dispositivo. O modo de pareamento dele é esse terceiro aqui, pareamento Bluetooth. Ele já indica aqui, já dá as instruções para você colocar o interruptor no modo de pareamento. Eu vou desligar aqui, para ele apagar essa luz vermelha, e a gente vê a luz do pareamento acionada, que é uma luz azul que fica aqui. Para colocar em modo de pareamento, basta eu apertar e segurar esse botão. E o modo de pareamento é esse. Ele fica piscando duas vezes rapidamente, e depois pisca mais uma vez um pouco mais longo. Voltando aqui para o aplicativo, marco aqui e clico em próximo. E ele já apareceu aqui embaixo, ó. Basta eu clicar aqui em conectar. Agora eu escolho a rede Wi-Fi onde eu quero conectar esse dispositivo. Digita a senha. Clica aqui em cima em salvar. Pronto. Conectou. E agora eu já posso, aqui pelo aplicativo, já aqui na tela inicial, ligar e desligar os dois botões. Posso clicar nele para entrar. E aqui eu também posso ligar. Ele já tem uma atualização de firmware aqui para fazer. Sempre importante fazer as atualizações de firmware. Não vou fazer agora. Só lembra de que não pode ter queda de energia durante a atualização de firmware, senão você pode perder o seu dispositivo. Corre esse risco. De cara aqui, não sei se vocês observaram, mas a luz azul que indica que está conectado com Wi-Fi, ele utiliza o mesmo espaço que a luz vermelha. Então, quando está desligado, você vê o azulzinho aqui. Quando está ligado, fica uma cor por cima da outra aqui. Fica um roxo aqui. Aqui no aplicativo, você tem a opção de mudar isso. Vindo aqui nos três pontinhos aqui em cima, e vem nessa opção aqui, ó, indicador de rede. Eu posso desativar. E agora ele desapareceu a luz azul que estava aqui. Ainda que no aplicativo, nas partes de configurações, uma opção muito interessante para mostrar de cara aqui é essa estado de inicialização, onde você pode escolher aqui como você quer que ele volte, caso tenha queda de energia. Se quer que volte ligado, se quer que volte desligado. Está aqui a opção desligado. Vou deixar essa mesmo. Se tiver queda de energia, eles voltam desligados. Outras funções que nós temos aqui na tela principal do dispositivo, essa primeira agenda, onde aqui eu posso definir dias e horários onde eu quero que ele ligue ou que ele desligue. Você tem a opção aqui de timer, onde você pode adicionar um contador regressivo, tanto para ligar como para desligar. Nessa opção aqui, tempo em loop, você pode escolher a ação que vai querer, ou ligar ou desligar, e aqui você define de quanto em quanto tempo aquela ação vai ser executada. Nós temos ainda essas duas opções aqui, onde você pode ligar tudo ou desligar tudo. Beleza? Só mais uma opção aqui que é interessante, que eu acabei não citando antes, clicando aqui nos três pontinhos, essa opção aqui, configurações int. Está aqui uma tradução meio inglês, meio português. Em alguns aparelhos vai estar a configuração de pulso, mas basicamente aqui, é uma opção que muita gente me pergunta, aqui onde você pode definir ele como um contador, como um interruptor de pulso. Basicamente você define aqui, após ele ligar, depois de quanto tempo ele vai desligar automaticamente, depois de quantos segundos, depois de quantos minutos. Nessa parte aqui você já pode fazer essa configuração. E antes de fazermos os testes por comando e voz, vamos aqui configurar o Sonoff R5, o interruptor de cenas. Essa é a parte interna dele, como eu falei anteriormente, ele utiliza a bateria do tipo CR2032, e ele, quando você aperta, ele acende uma luz aqui vermelha, mostrando que você acionou. um LED aqui na mesma cor, no mesmo padrão do LED do interruptor. Esse dispositivo, ele se conecta com os novos interruptores, os interruptores da nova geração, digamos assim, que vai servir como uma espécie de hub, uma espécie de ponte para ele. Então ele precisa se conectar a um interruptor da nova geração, pode ser o Sonoff M5, pode ser o novo Sonoff Mini R3, ou até mesmo o NS Panel, que ainda vou trazer vídeo dele aqui para vocês, mas ele vai funcionar com os interruptores da nova geração, para fazer essa ponte, para fazer ele ser reconhecido no aplicativo. Mas uma vez que ele é reconhecido no aplicativo, você consegue através dele, criar ações para todos os dispositivos Sonoff que você tiver dentro do seu aplicativo E-Link. E para configurar ele, você volta aqui no aplicativo, venho aqui no meu interruptor, clico aqui nas configurações, e venho nessa opção aqui, Subdispositivos E-Link Remote. Posso clicar. Aqui ele está pedindo obrigatoriamente para fazer a atualização do firmware, então vamos fazer essa atualização finalmente. Firmware atualizado aqui. Agora sim, na versão 1.2.1, venho aqui na opção Subdispositivos E-Link Remote, clicou, clico em adicionar, e durante esses 10 segundos que ele está pesquisando, venho aqui com o R5 e dou apenas um clique. Pronto. Localizou. Clico aqui em concluído. E agora eu posso clicar aqui no R5. E essa tela aqui dele é branca assim mesmo, porque aqui a gente não faz nenhuma configuração. Quando é que eu configuro as ações desse dispositivo? Eu volto, venho aqui em cenários, clico aqui no mais, aqui no se eu escolho, eu clico aqui em adicionar, e venho nessa quarta opção, dispositivo inteligente. Escolho o R5. E aqui eu escolho um dos seis botões dele. Vou escolher aqui o primeiro botão, e eu posso escolher entre essas três opções, se vai ser um clique, um duplo clique, ou um clique longo pressionado. Vou colocar aqui um clique. Salvar. Salvar também. E escolho qual ação ele vai executar. Venho aqui em dispositivo inteligente, vou escolher aqui o próprio interruptor que a gente está testando. canal 1. Vou colocar aqui inverter. Ou seja, se ele estiver ligado, fica desligado e vice-versa. Salvar. 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 E aqui ele pede um nome para a cena. Chama de R5. Teste 1. Você pode dar o nome que quiser. Salvar. E vamos fazer o teste aqui na prática. Se eu clicar aqui no botão 1, que é esse aqui de baixo, uma vez, ele desligou, interruptou, como eu tinha feito. Na verdade, ele inverte o estado. Se estiver ligado, desliga e vice-versa. E o clique longo vai ser para o segundo interruptor. Clique longo desligou. Outro clique longo. Ligou novamente. Perfeito. E posso continuar acionando, clicando normalmente os botões. Em resumo, aqui no R5, como eu tenho seis botões e cada botão eu tenho pelo menos três opções de configurar, então aqui nós temos no mínimo dezoito opções de ações que nós podemos fazer com esse R5 aqui. Então, é bastante possibilidade. E para finalizar, vamos aos testes por comando de voz. Alexa, ligar M5 canal 2. Tudo bem. Ligou. Google. Desligar canal 1. E observe que eu não precisei fazer nenhuma configuração e ele já foi reconhecido automaticamente nos assistentes de voz. Isso porque eu já fiz a configuração, a vinculação prévia do aplicativo Eu e Link com o Google e com a Alexa. Se você não sabe como fazer isso, estou deixando um vídeo aqui nos cards e na descrição, onde eu ensino passo a passo esse procedimento. E já me conta aí nos comentários o que você achou desse dispositivo, se você ainda tem alguma dúvida sobre ele. E já vou deixar para você aqui um outro vídeo muito legal que vai te ajudar a conhecer ainda mais dispositivos de casa inteligente. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu. E aí